Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Já me emocionei demais, isso eu vou deixar pra trás Não vou pensar com o coração, só fuder sem emoção Eu parei pra pensar, é pra sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar Sentir ou pra sentar, é pra sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, sentir ou pra sentar Bebe, baby doll, só quer ser macetada É pra sentir ou pra sentar, pra sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, pra sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar E pode ficar tranquilo que eu sou desapegada E não é só por isso que eu não vou ser dedicada Eu quero alguém em altura, eu quero um cara com pegada E pode ficar tranquilo que eu sou desapegada E não é só por isso que não vou ser dedicada Eu quero alguém em altura, eu quero um cara com pegada Bibi, baby doll, só quer ser macetada Já me emocionei demais, isso eu vou deixar pra trás Não vou pensar com o coração, só fuder sem emoção Eu parei pra pensar, é pra sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar Senti ou pra sentar, é pra sentir ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, senti ou pra sentar Bibi, baby doll, só quer ser macetada É pra sentir ou pra sentar, já senti ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, já senti ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar É pra sentir ou pra sentar, senti ou pra sentar Descobri que é tesão, porque amor não vai rolar E pode ficar tranquilo que eu sou desapegada E não é só por isso que eu não vou ser dedicada Eu quero alguém em altura, eu quero um cara com pegada Bibi, baby doll, só quer ser macetada E pode ficar tranquilo que eu sou desapegada E não é só por isso que eu não vou ser dedicada Eu quero alguém em altura, eu quero um cara com pegada Bibi, baby doll, só quer ser macetada Eu sou o seguinte baseado, tá lançando meu papo Esse é o DJ Rock, o dia de Osasco do mundo E vou ficar tranquilo que eu sou desapegada Amém